Alô, 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 vou começar então, tá bom. Olá a todos e todas, estamos aqui em mais uma Estação Sabiá na TV 247, eu sou Regina Zappa e hoje eu vou entrevistar a blogueirinha do Fim do Mundo, que é a Maria Bopp, Bopp, B-O-P-P, que tá com a gente pra contar o sucesso dela com o blog, que é uma mistura de humor e política e que já viralizou, já tá fazendo o maior sucesso. Oi Maria, você tá aí em São Paulo, né? Sim, Regina, bom dia, tô aqui em São Paulo, na minha quarentena voluntária. Então Maria, todos estamos em quarentena, por isso que a gente tá agora fazendo tudo pela internet, né? A gente tinha o nosso estúdio aqui no Rio, mas que bom que a gente pode falar com você também aí em São Paulo. Maria, como é que tudo começou? Como é que você teve a ideia de fazer o seu blog, que é sensacional, super divertido, mas ele é bom, sobretudo, porque ele é muito político e você vai misturando as suas ideias, as suas graças com a questão política e isso fica muito forte, né? E é muito bom pra disseminar por aí. Como é que tudo começou? Olha, primeiro eu queria dizer que tem uma obra rolando aqui do meu lado, porque, enfim, a obra não entrou ainda em quarentena. A gente até falou que eu comprei inteiro, mas ainda não liberaram os funcionários. Eu queria pedir desculpa pelo barulho. Na verdade, a ideia da Blogueirinha do Fim do Mundo surgiu ano passado, quando eu fiz um experimento cênico aqui em São Paulo, com algumas atrizes e dois diretores, que são o Tomás Rezende e o Tiago Amaral, e a gente tava se debruçando no texto Fim de Partida, do Samuel Beckett, que é um texto que se passa num contexto pós-apocalíptico. O Beckett escreveu isso no pós-guerra, então existia uma desesperança e um pessimismo muito grande nessa época, e ele escreveu esse texto que, resumindo muito, assim, deixando de uma maneira bem simplista, são dois personagens dentro de uma casa repetindo uma rotina incessante, entediante, porque o fim tá espreito, o fim é iminente, não existe mais recursos, não existe mais natureza, e eles estão ali repetindo uma rotina até que o mundo acabe. E aí, os diretores pediram pra nós, atrizes, levarmos ideias do que seria o fim do mundo pra gente, e aí, criando sozinha, veio a ideia da blogueirinha do fim do mundo. Essa ideia, pra mim, veio muito porque eu geralmente faço esse exercício, assim, de quando acontece alguma coisa no mundo, ou no país, ou alguma atrocidade que o Bolsonaro, ou algum ministro seu, ou fala, ou faz, eu faço esse exercício de entrar na página de alguns influencers, algumas blogueiras, algumas pessoas, celebridades, que tem muito alcance, que tem um número grande de seguidores, e vejo o que essas pessoas estão falando, como elas estão se posicionando diante das pessoas que a seguem. E muitas vezes, muitas vezes, nenhuma dessas pessoas se posiciona, se fala. E eu fico me perguntando, gente, que país essas pessoas vivem? Assim, eu queria viver num país onde essas pessoas vivem, que nada tá acontecendo, que não tem nada de errado. E são sempre selfies, ou fotos de looks, ou capas de revista, tudo muito lutado pra si. Pessoas que só se enxergam e não enxergam muito o mundo mesmo, e o contexto onde elas vivem. E aí, diante dessa inquietação, que eu acho que surgiu a blogueirinha do fim do mundo, que é uma... O mundo tá acabando, tá tudo ruim da nossa volta, mas olha como a maquiagem é maravilhosa. E aí foi assim que surgiu a personagem. E eu nem sabia que ela seria tão visionária. E agora a gente tá num contexto de... É o fim de um mundo que a gente conhece, de certa forma, né? O mundo que vai vir depois... Vai ser um... Eu acredito que vai ser um mundo diferente, a gente não vai conseguir sair impune disso. Com certeza, eu também acho isso. E acho sensacional, e justamente isso que você falou. Pelo fato dessas pessoas que têm voz, porque são atores, são atrizes, você é atriz também, né? Elas serem tão alienadas, isso é muito triste, porque são as pessoas que poderiam estar aí falando as coisas que você tá falando. Você falou em Beckett, que é esse texto que você tá dizendo do Beckett, é uma linguagem parecida, um formato parecido com o Esperando Godot, que também são dois personagens que ficam ali esperando a morte, ou esperando o fim do mundo, ou esperando alguma coisa que nunca vem. Só que dessa vez eu acho que o fim do mundo, como a gente conhecia, tá próximo, como você falou aí. E é muito importante que a gente vá falando. E não há, acho que, jeito melhor de falar na internet do que falar com esse humor. É muito interessante. Eu tava vendo as suas postagens e vendo que você fala da maquiagem, aí passa lama no rosto e lembra de Brumadinho. Quer dizer, são coisas que são extremamente dramáticas e trágicas e você passa aquilo com humor, então, com uma leveza, mas, ao mesmo tempo, com muita força. E é muito importante isso no mundo de hoje. Eu também acho que a gente vai, quando isso tudo passar, se a gente sobreviver, todos nós sobrevivemos, a gente vai estar num mundo diferente. Como é que você acha que esse mundo vai ser depois de tudo isso que tá acontecendo? Que nós temos, assim, não é só a praga do vírus, né? A gente tem essa praga que tá aqui assombrando a gente há um ano nesse país. Olha, eu, sinceramente, eu acredito que, enfim, as previsões mostram que o Brasil ainda vai chegar ao seu pico, né? Hoje eu vi o presidente do Einstein dizendo que ele acredita que o pico do... Então, eu acho que daqui duas, três semanas a gente vai estar olhando pro... Talvez pro estado mais sério e grave do corona aqui no Brasil. Eu acho que isso vai gerar um despertar em muitas pessoas, porque até dois dias atrás o Bolsonaro tava chamando isso de fantasia e esteria coletiva. Então, eu acho que isso vai gerar um despertar, assim, que pessoa que está governando o nosso país? Que pessoa é essa que, diante de uma crise sem precedentes no mundo inteiro, tá preocupado com um panelaço a favor a ele? E eu acredito que a gente talvez precisa de um choque desse tamanho pra pessoas entenderem o tamanho da incompetência do Bolsonaro. De fato, eu acredito nisso, porque não é possível que a gente ainda dê um voto de confiança pra essa pessoa que é absolutamente arrogante e despreparada e aparece numa live ao vivo, numa coletiva de imprensa pra todo o Brasil, mostrando do jeito errado como mostra a máscara, assim, tô completamente equivocada, aquela máscara que cai na orelha e aí cai na mesa e ele coloca a mão e depois coloca no olho. Tudo errado, assim, ele é o péssimo exemplo em todos os sentidos possíveis, assim. Eu acredito que vai existir um despertar. E não só um despertar em relação ao Bolsonaro, eu espero que, de verdade, posso estar aqui no meu cenário otimista, mas, enfim, que eu acho que vai existir um despertar do mundo pro, sei lá, pro capitalismo, como, assim, porque eu acho que agora as pessoas estão vendo a importância do Estado, que o Estado mínimo, ele tem suas limitações, como é importante o sistema público de saúde, como é importante a anistia de contas básicas como gás, luz, água. Então, as pessoas estão contando muito com o Estado em muitos países e no Brasil não vai ser diferente. Então, eu espero que as pessoas também despertem em relação a isso. Marisa, você tem toda razão, a gente tem falado muito sobre isso, sobre esse despertar, não só pra esse governo que tá destruindo o país, mas também pra uma outra coisa que começou a virar um discurso comum do neoliberalismo, que é essa coisa do Estado mínimo. E agora, todo mundo tá vendo que na hora do aperto, na hora da emergência, só quem vai socorrer é o Estado, porque quem mais iria socorrer a população, ainda mais uma população como a brasileira, com tanta gente pobre, que não tem recursos pra nada privado, quer dizer, tem que ter um Estado que olhe por elas, um Estado que cuide, sobretudo, da saúde e da educação. E isso eu acho que vai ficar bem claro, eu acho que o presidente francês já falou isso, inclusive que ele tá revendo esses conceitos, porque ele também começou a fazer um desmonte na saúde pública. Então, os dirigentes estão percebendo, mas é importante que todo mundo perceba isso, porque isso vai ter que mudar. Acho que a gente chegou num extremo, eu não sei, eu às vezes tenho umas coisas meio místicas assim, eu não sou nada mística, mas eu pensei, olha, acho que esse vírus veio pra dar uma freada de arrumação no mundo, que tava indo totalmente pra extrema-direita, pro egoísmo, pro individualismo e agora tá ensinando pra gente como é importante, inclusive o coletivo, é uma coisa que a gente tá retomando. Mas eu queria saber agora, num nível mais pessoal, um pouco da sua formação, porque você é super politizada e de uma geração que nem sempre é, você não passou pela ditadura como nós passamos e vimos e vivenciamos aquilo e a luta contra aquilo, a tua formação. E também, depois, que você me conte um pouco de como você tá vivendo esse isolamento. Tá bem. Bom, na verdade, a minha formação política, ela veio comigo mais velha, assim. Eu tive uma adolescência bem típica da classe média alta paulistana, assim, eu estudava numa escola cara, eu tinha bolsa, minha mãe é professora, então eu tinha bolsa durante grande parte da minha vida escolar, eu tive bolsa. Depois, eu estudei numa escola cara aqui de São Paulo e eu convivi com muitas pessoas que hoje, com certeza, botaram no Bolsonaro. Eu não tenho certeza, porque eu nem convivo mais com essas pessoas, tamanha a minha diferença delas. Mas eu era uma delas. Eu era uma adolescente típica, reacionária, não sabia nada de feminismo. Eu tinha um pouco um anti-PT inclustrado em mim, talvez pela coisa do mensalão, mas eu não era informada, eu não era politizada, eu ouvia e só era contra, tipo, ai, Lula, ECA. Tipo, uma coisa muito, assim, muito status quo, assim, bem conhecimento bem raso sobre política. Foi entrando na faculdade de audiovisual, que eu sou atriz, mas eu não sou formada em atuação nem teatro, eu sou formada em audiovisual, eu queria e quero um dia ser diretora, então durante muito tempo na minha vida trabalhei atrás das câmeras. E foi na faculdade de audiovisual que eu fui me politizando aos poucos. Eu tinha um amigo, o Daniel, que é muito petista e, assim, fez muita campanha pra Dilma e ele foi uma pessoa que contribuiu muito pra me politizar e também fui entrando mais em contato com o feminismo, até por vivência, assim, comecei a ler primeiras coisas sobre feminismo e o feminismo, eu acho que ele tem esse poder muito grande, que é quando você começa a ler, você começa a se identificar imediatamente com coisas, tipo, ah, rivalidade entre mulheres, ah, questão do padrão de beleza, ah, obrigação de sermos sempre lindas, ah, coisa da docilidade, da delicadeza da mulher, você vai vendo esse discurso e você começa a se reconhecer muito na sua vida com aquilo. E aí eu fui percebendo, fui lendo mais sobre o feminismo, o primeiro contato eu acho que eu tive com a questão da, assim, a minha consciência de classe veio mesmo quando eu comecei a ler feministas negras, comecei a entender feminismo interseccional e eu comecei a ler de Jamila Ribeiro, Stephanie Ribeiro, Winnie Bueno, e aí fui pra Angela Davis, e aí fui entendendo que a questão da classe era muito importante não só na pauta feminista, mas como em tudo que a gente faz na vida, eu acho que tudo que a gente faz, nós somos seres históricos e tudo que a gente faz, e carrega, e carrega, e carrega a nossa história, né, então eu entendi a questão do lugar de fala, que eu como mulher branca, absolutamente privilegiada, falava de um lugar, enquanto elas como mulheres negras falavam de outro, e aí a consciência, daí eu acho que eu fui me politizando a partir daí, e é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu acho importantíssimo e vital, e então, mas eu tenho meus baques, eu vou te falar que quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei, chega, eu não vou mais acompanhar a política, chega, não, eu não vou mais acompanhar, eu não quero mais saber de política, eu me alienei, assim, eu deixei todos os políticos em todas as minhas redes sociais, eu não abria mais nenhum portal de notícias, eu fiquei, assim, eu me alienei durante uns quatro meses, eu falei, eu não quero saber, teve aquela questão do Golden Shower no Carnaval, eu nem sabia o que tinha acontecido, eu falei, nossa, e o Bolsonaro falando do Golden Shower? Eu falei, eu não tô sabendo, eu não quero nem saber quem esse homem, o que esse homem tá falando, assim, tamanho o geriza que eu tinha do fato de ter eleito ele, né, enfim, falei um monte. Não, mas antes de você me falar o teu isolamento, eu quero te dizer o seguinte, muita gente que eu conheço, e eu própria, me deu vontade disso, me alienar, dizer, não vou mais ver televisão, não vou mais ver notícias, não quero mais saber, era uma tristeza e um desapontamento com o próprio país, com as pessoas que se mobilizaram para escolher, sabendo, ele nunca mentiu, ele nunca, quer dizer, mentiu depois que foi eleito, mas antes ele sempre disse o que ele era, né, ele defendia a tortura, e as pessoas sabiam e não ligavam para isso, então a minha decepção muito grande foi também com parte do povo brasileiro que escolheu isso para governar a gente, né, e que eu descobri, talvez eu estivesse morando o tempo todo no país errado, porque não imaginava o tamanho do preconceito e do egoísmo de boa parte da população aqui. Mas eu acho isso que você falou, eu acho incrível, porque você teve uma formação, como você diz, conservadora, mas você é uma pessoa tão aberta que você conseguiu abrir os olhos para outras coisas e permitiu ouvir, né, e analisar e entender outros modos de vida e se transformou. Isso aí é uma coisa super importante, tomara que um monte de gente esteja vendo a gente aqui no programa, ouvindo isso que você está dizendo, que é super importante. Mas agora mudando um pouquinho de assunto, depois a gente vai voltar um pouquinho para o seu blog. Como é que você está vivendo esse confinamento? Você está sozinha? Você está na casa da família? Está começando a arranhar a parede, ficar desesperada? Você sabe que tem agora na internet, eu acabei de descobrir hoje, um site com psicólogos para conversar com pessoas que não estão sabendo conviver direito com o confinamento e que estão desesperadas. Então, isso é interessante. Mas como é que você está lidando com isso? Olha, eu não sou tão mística também, mas eu sou canceriana e uma coisa que dizem sobre os cancerianos é que os cancerianos são muito caseiros. Eu, de fato, sou muito caseira. Eu amo ficar em casa. Então, tem um lado... Eu estou agradecendo todos os dias por ser uma pessoa caseira, porque eu não estou sofrendo tanto. Claro que eu comecei, de fato, a quarentena domingo, assim. Mas eu estou bem, eu estou em casa, eu moro com o meu namorado, ele está aqui, ali em cima. A gente está bem. Nos primeiros dois dias, a gente ficou brigando um pouco com o outro, meio se bicando, não se encostando. Mas agora a gente está bem, a gente se acertou. A gente está cozinhando bastante. Ontem a gente fez bolo. A gente hoje vai fazer uma faxina imensa na casa. A gente assistiu a série da Marielle, a série documentada da Marielle. A gente assistiu a hora inteira, já. Enfim, é muito impressionante. O Joel é muito vendo a série. É isso, a gente está dando o nosso jeito. Eu vou assistir bastante série, vou estudar. Estou escrevendo muito a blogueira. Fiz o novo vídeo da blogueirinha de looks para ficar em casa. Eu fiz agora, fiz na terça-feira o vídeo. Que era um looks para ficar na quarentena. Então, eu fiz na terça. É isso, a gente está... Eu vi esse seu novo vídeo do looks para ficar na quarentena. Adorei, é hilário. Acho assim. E queria saber, como é que você tem essas ideias? Você senta e diz assim, bom, agora vou escrever e vou fazer um novo vídeo. Ou alguma coisa que você vê e ouve, te dá uma ideia e você corre para escrever. Como é que funciona o teu processo criativo? Eu fiz três vídeos até agora da blogueirinha do Fim do Mundo. O primeiro é de maquiagem. O segundo é de cuidados com a pele, então skin care. E o terceiro foram agora looks para a quarentena. Os dois primeiros eu sentei para escrever, foram mais pensados. O looks para a quarentena foi uma coisa que foi quase improvisada. Não, eu roteirizei muitas coisas. Mas foi assim, caramba. Eu sinto que agora eu preciso fazer um vídeo da blogueirinha para as pessoas entenderem que elas têm que ficar em casa. mas eu vou usar a linguagem da blogueirinha, que é usando humor e falando absurdos enquanto fala de coisas fúteis. Então, eu escrevi algumas coisas, outras foram no improviso. E, na verdade, assim, é um material muito rico. Se você começa a seguir algumas blogueirinhas famosas, elas todas têm uma mesma cadência, um mesmo jeito de falar Oi, meus amores! Eu estou aqui para mostrar para vocês looks bem bafo para a gente ficar em casa. Tipo, tem sempre esse jeitinho de falar, essa coisa quase infantilizando o público um pouco. E tudo na vida dessas meninas, mulheres, vira assunto. Então, o jeito que elas cozinham o ovo é assunto. O jeito que elas limpam o chão é assunto. Então, tudo pode virar material para a blogueirinha do fim do mundo. É só misturar com política, que é o absurdo que eu faço. Essa é a diferença sua de todas as blogueirinhas, é que você faz uma coisa com muito conteúdo, né? Que essa tua formação política, que é uma coisa talvez até autodidata, que você foi aprendendo, foi lendo e conversando com as pessoas. E é isso que faz a diferença do teu trabalho para os outros trabalhos. Você não quer dar uma canjinha, uma pitadinha aí do seu blog? Não sei se quer desse último, qual que você quer. Só para quem não te conhece ainda entender mais ou menos como é que você mistura o humor com a política. Começa assim. Oi, meus amores! Tudo bem? Bom, gente, eu sou a blogueirinha do fim do mundo e não preciso falar nada, né? O fim do mundo está aí. E hoje eu vou dar dicas para a gente ficar em casa. São looks para a gente ficar em quarentena, porque eu sou uma influencer do fim do mundo, né? E o nosso presidente não está dando um bom exemplo, então eu acho que eu preciso cumprir esse papel. Então fiquem ligados, espero que vocês gostem. É assim que eu começo. E aí eu começo um desfile na frente do meu espelho mostrando looks para ficar em casa enquanto eu falo as atrocidades. Tipo, ai, gente, hoje é um look de home office, porque eu vou fazer alguns calls com a família, com o ministro da economia, que acha que a gente tem que seguir a vida normalmente quando a indicação é ficar em casa. E aí assim eu vou misturando as duas coisas. Não, muito bom. Eu adoro. E você já está preparando algum outro? Estou. Eu estou preparando alguns, são alguns que eu tenho ideias. Um, eu quero fazer um vídeo de recebidos, porque as blogueiras, elas fazem muito isso. Elas recebem muitas coisas de várias marcas diferentes, né? Então elas têm vídeos que elas fazem, que é muito comum, que elas são abrindo, abrindo todos os pacotes de coisas que elas recebem. Então, ai, eu recebi isso, eu recebi aquilo, eu quero, pretendo fazer um de recebidos aqui na minha quarentena, que as pessoas mandaram para mim. Também queria fazer um, eu não sei se vai dar tempo, porque amanhã, amanhã é aniversário, amanhã, bom, a gente está gravando o programa, mas sábado é aniversário do presidente, né? Então eu queria, de repente, dar um dicas de festa de aniversário. Coisas assim, estou escrevendo ainda. Esse é ótimo. Esse dicas de festa de aniversário, acho que vai bombar. Porque assunto não falta, né, Maria? Tem muito assunto, e é tudo tão surreal, que só brincando com tudo isso que está acontecendo, é inacreditável, né? Você sabe... Bom, fala. Não, é isso, gente. É rir para não chorar. É. Você sabe que essas blogueiras todas, elas começam a ser patrocinadas por marcas, ou é assim que elas ganham dinheiro, é assim que elas sobrevivem. Você tem esperança de ser patrocinada por alguma marca, sendo tão política? Eu acho que... Eu nunca pensei nisso, sabia? Eu nunca pensei... Acho que não, acho que nunca pensei em ser patrocinada por nenhuma marca. Acho que isso vai ser muito difícil de acontecer por isso, assim, porque eu sou muito política, talvez as marcas não queiram associar, não sei. Mas... É, não sei. A blogueirinha, ela nem veio com uma ideia de também ganhar dinheiro em cima disso. Acho que é mais para... É mais pela criação. E eu acho que, diante da resposta das pessoas, eu tenho visto que as pessoas estão... Pode parecer muito pretencioso, da minha parte, tá? E até arrogante. Mas as pessoas, eu sinto que elas estão precisando de conteúdo, assim. Porque eu sinto que a esquerda, às vezes, a gente cai numa armadilha de ser um pouco... Eu acho que a esquerda, a gente se leva muito a sério. Tem coisas que a gente tem que levar a sério mesmo. Mas, às vezes, a gente entra em embates muito pequenos, quase picuinhas. E eu acho que a gente acaba se enroscando, às vezes. Enquanto a gente tem um palhaço bozo na presidência, que tira sarro da gente o tempo inteiro. Então, eu acho que a esquerda, às vezes, precisa entrar numa... numa lógica um pouco mais leve de humor. Maria, a gente teve um probleminha aqui, mas você podia continuar falando aí o que você estava explicando para a gente continuar aqui? Claro. Eu acho que... Eu não quero soar pretenciosa nem arrogante falando isso, mas, diante da resposta das pessoas com os meus vídeos, eu quase senti que as pessoas estavam precisando desse tipo de conteúdo, de falar de política com humor. Porque, às vezes, eu acho que nós, da esquerda, às vezes, a gente cai numa armadilha de sermos muito sérios e nos levarmos muito a sério. E a gente cai, às vezes, em pequenas... e coinhas sobre coisas que são pequenas, às vezes. Às vezes, não são pequenas, mas, às vezes, não é a hora mais oportuna para se falar sobre isso. Às vezes, são termos que a gente começa... E a gente briga muito entre si, né? A esquerda é muito fragmentada. Então, quando você... Eu acho que a blogueirinha do Fim do Mundo, ela misturando política com humor e com leveza, as pessoas, sei lá, dão um certo descanso, dão alívio, sabe? Então, eu senti que... É importante de ser feito, e por isso, eu acho que... Eu pretendo sempre continuar com ele. Ele é inesgotável, como a gente estava falando. Acho que você tem toda razão. E acho que a esquerda briga muito porque todo mundo tem muito argumento, né? Porque, como tem... Sabe de muita coisa, lê muita coisa, estudou muito, então, cada um tem o seu viés, tem muito argumento, e talvez por isso que todo mundo queira que a sua ideia prevaleça, e tem muito o que discutir, né? Talvez seja por isso. E você tem toda razão. A gente cai nessa armadilha de achar que tudo tem que ser feito com seriedade. Por isso que me chamou muita atenção o teu trabalho, que eu acho de uma importância enorme, porque você vai falar para muita gente, primeiro para toda uma geração mais jovem, mas muita gente também, que não tem muita paciência de ler coisas mais sérias ou de ouvir análises, e, no entanto, você está fazendo uma análise, até uma análise profunda, mas de uma forma muito leve, e que aquilo vai entrando nas pessoas sem nem elas perceberem. E você acaba ridicularizando coisas que devem ser mesmo, claro, levadas a sério, mas mostrando que aquilo não é sério, você tem que levar a sério o que está acontecendo, o que está governando e está tomando decisões e destruindo coisas. Nesse sentido, tem que levar a sério, mas também com graça para mostrar, olha, não é possível isso. Então, eu queria saber, Maria, a gente tem ainda um tempinho aqui, o que você pretende da sua vida daqui para frente do seu trabalho? Eu espero que você não pare de fazer a sua blogueirinha e continue fazendo essa criação, escrevendo e fazendo esses vídeos, mas, como você disse, que isso aí é uma coisa para... que não é o seu trabalho de sobrevivência. O que você quer fazer? Você já falou que estudou que gostaria de dirigir. Você tem ideias para fazer filmes ou documentários? Qual é a sua direção aí? Esse ano eu estava num ano bem... Eu comecei me questionando. Eu gosto muito de ser atriz, eu amo ser atriz, mas eu estava me questionando se era exatamente isso que eu queria para o resto da minha vida, sabe? Porque, como eu disse, eu não sou formada em atuação, nem em teatro, eu sou formada em audiovisual e meu desejo... E eu gostei de ter feito audiovisual, eu gostei da minha faculdade, então, meu desejo era dirigir. Então, esse ano eu comecei um pouco em crise com a profissão de atriz. E a blogueirinha do Fim do Mundo, ela despertou de volta essa minha paixão pela criação. Então, eu pretendo, daqui para frente, não pretendo abandonar a atuação de jeito nenhum, gosto de atuar muito, mas eu pretendo me conectar mais com esse lado da direção e com o lado do roteiro. Então, eu tenho alguns projetos, eu tinha alguns projetos em vista, que agora com a quarentena está tudo em pausa. Essa é a questão de ser freelancer, a gente passa por isso. Mas é isso, esse ano daqui para frente, eu estou mais conectada com criação mesmo, e direção, roteiro. Estou querendo voltar para essa área, que foi a área que eu escolhi. Eu acho que você vai ser uma ótima roteirista. Mas queria saber um pouco também o que você já fez, se você já atuou, se você prefere, gosta mais de teatro, se é cinema. Conta aí um pouquinho do que você já fez. Tá bem. Então, eu, na faculdade, eu sempre, eu sempre fiquei, sempre rodeava todos os meus trabalhos da faculdade na direção. Então, eu dirigi na faculdade um curta no terceiro semestre de ficção, depois eu dirigi um documentário, depois eu dirigi o meu TCC, que é mais um curta de ficção. Então, era sempre a... E os meus dois curta de ficção, eu também escrevi. Então, eu sempre fiquei nessa área de roteiro e direção. Era o que eu gostava, era a minha paixão e tudo mais. Só que eu me formei e comecei a trabalhar como continuista, porque continuista, para quem não sabe, é a pessoa que no site de filmagem se certifica de que, por exemplo, se a pessoa está com o copo na mão direita e corta e o copo está na mão esquerda, tem um erro de continuidade. E o continuista é a pessoa que certifica que esse tipo de erro não aconteça. Claro que o continuista faz muito outras coisas, né? Mas eu basicamente trabalhei com isso, porque a continuista, ela é da equipe da direção e a continuista no site de filmagem, ela fica colada no diretor o tempo inteiro. Então, eu aprendia muito sobre... Aprendo ainda, porque eu ainda trabalho como continuista, mas aprendia sobre direção e decupagem e montagem. a gente aprende muito e aprende também direção de atores, porque a gente está colado no diretor e a gente está com o fone o tempo inteiro, então a gente ouve as conversas dos diretores com os atores e é uma aula de direção e é uma aula de atuação também. Ver aqueles atores atuando na minha frente e eu fico assim, gente, como é o processo deles? Às vezes eu fico vendo o roteiro, assim, como é que será que eu falaria esse texto? E eu vejo os atores falando de um jeito completamente diferente. É muito, realmente, muito inspirador. e trabalhei como continuista durante um tempo e a atuação caiu de paraquedas na minha vida. No meio da faculdade eu fiz uma série no Multishow chamada Oscar Freire 279, mas foi porque é uma produtora de elenco aqui de São Paulo que me chamou para fazer o teste e eu fiz sem nenhuma pretensão de passar, porque eu nunca tinha estudado atuação, mas eu passei. E aí, depois, anos depois, quando já estava formada, trabalhando como continuista, a diretora dessa série do Multishow, a Márcia Faria, dirigiu a série sobre a Bruna Surfistinha no Fox Premium e me chamou para fazer o teste e eu fiz o teste e fiz a Bruna Surfistinha na série Me Chama de Bruna da Fox durante quatro temporadas. E acabou a última temporada, agora, em dezembro, Dona Passada estreou a última temporada. Então, eu estava num lugar assim, bom, agora, eu fiz alguns outros trabalhos, eu fiz uma série na Argentina também, uma série de comédia, fiz alguns outros curtas, participações em série, mas de trabalho grande mesmo foi a personagem da Bruna, a principal. E agora que acabou a série, eu estava justamente me questionando, bom, agora eu sigo nesse caminho ou será que... Então, eu ainda estou tateando, eu sei que eu quero voltar para a criação, isso com certeza, mas... Eu não vi a série, eu sei que você fez essa série, vou ver agora, depois dessa conversa aqui nossa, com certeza. eu acho que você tem vários caminhos, você não precisa seguir um caminho, né? Eu acho que você, a continuista, como você diz, é a pessoa que mais presta atenção do set, né? Então, você sabe tudo que acontece, você deve ter aprendido muito ali, e com certeza vai te servir muito para a tua carreira de diretora. E você é uma ótima atriz e acho que você vai ser sempre uma excelente roteirista, mas só não quero que você pare com a blogueirinha do Fim do Mundo, porque é tão importante, ao mesmo tempo tão divertido, que vai fazer muita falta separar. Então, eu vou esperar seu próximo vídeo aí e acho que já está chegando no finalzinho aqui do nosso programa. Tinha até outras perguntas para você, mas a gente volta outro dia. E queria te desejar muito boa sorte que você continue com essa sua criatividade e a sua atitude política e seu pensamento político. E te agradecer muito de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo adorou esse papo. Muito obrigada, Regina, pelo convite. Dizer mais uma vez que eu amo o seu filho, amo muito o seu filho, que também é ator. E agradecer muito ao convite. Estou muito feliz de estar aqui. Deixou a minha quarentena muito mais feliz. A nossa também, com certeza. Então, até a próxima, Maria. Um beijo grande e obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente assistindo. Até a próxima entrevista, até a próxima Estação Sabiá. Tchau, gente. Um beijo, um abraço. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.